D.J. Aroque Posso ouvir a sua voz nessa escuridão Os desafios desta vida vão na contramão Contigo eu sei que posso andar sobre as águas E quanto mais eu me aproximo, mais me sinto assim Tão tranquilo porque sinto Deus cuidar de mim A tempestade turbulenta não me atrapalha Estou seguro e vou para o alvo eu vou Nada me impedirá, sou mais que vencedor Comigo Deus está Vou para o alvo eu vou Nada me impedirá, sou mais que vencedor Comigo Deus está Vou para o alvo eu vou Sou mais que vencedor Escute Posso ouvir a sua voz nessa escuridão Os desafios desta vida vão na contramão Contigo eu sei que posso andar sobre as águas E quanto mais eu me aproximo, mais me sinto assim Tão tranquilo porque sinto Deus cuidar de mim A tempestade turbulenta não me atrapalha Estou seguro e vou para o alvo eu vou Nada me impedirá, sou mais que vencedor Comigo Deus está Vou para o alvo eu vou Nada me impedirá, sou mais que vencedor Comigo Deus está Comigo Deus está Vou para o alvo eu vou Sou mais que vencedor Tira o pé do céu Alope A tua mão que me sustenta A tua voz que me orienta Para onde eu vou, para onde eu vou Tu és Senhor o meu caminho Sem ti não sei andar sozinho Tu me guiará, tu me guiará, tu me guiará Vou para o alvo eu vou Nada me impedirá, sou mais que vencedor Comigo Deus está Vou para o alvo eu vou Nada me impedirá, sou mais que vencedor Comigo Deus está Vou para o alvo, vou para o alvo eu vou Sou mais que vencedor Sou mais que vencedor O amor O amor O amor Aplausos